Música Você tem alguma dúvida que esses muros são feitos pelos incas? Música 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 O que você diz? Música Muito bom. Que tal aquelas cachorinhas ali em cima aqui? Seria o espaço que é que cada pessoa saia. Dona orientação com muito bom prahell. Que tal do funcione. Então, AC é um lugar grande. Então, porque antes seja! 生 na印象 do lugar mais importante, O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí Aham, boas roupas, hein? Caprichar, hein? Hora de compras! Em Peru? Sempre hora de compras. Sempre, sempre. Em Peru, é isso? Quero pedir desculpas para vocês por constrangimento. É que tem um amigo meu lá de Ponta Grossa que não tinha dinheiro de visa. Então, ele ficou de olho gordo na viagem. Então, eu prometi pra ele que ia filmar. Filma tudo, né? Pra ele não estragar minha viagem. Sabe como é que é? E aí, pior do que você... Como o nome dele? É isso que é pra você. Renan. Renan. Tá muito baguinho, Renan. Junta o dinheirinho. Sabe como é que é? É que ele é advogado, né? Ah, sim. Eu preciso pedir pra você a razão da brincadeira. Renan. Soltar os presos. Muito bom, viu? Eu junto o dinheirinho, trabalho mais um pouquinho. Solta o peso lá. Solta o povo pra vir pra cá. É pra ver que ela é nordeste de Recife. Recife. Olha o que o mestre teria dito, né? Alguém teria dito ao mestre. Haverá alguém bom de Recife? Ele respondeu. Até do Paraná tem, meu filho. O nome de vocês, qual que é? Mariana. Mariana. Rafael. Rafael. Prazer em conhecê-los. Bom diágio pra vocês. Jefferson. Jefferson. Vai. Aonde? Aqui da frente. Com a verdade pra quem? Opa. Até proibido de Ac roof họ. Até proibido de Valera. É hora da internship boa, ok? Obrigado. Obrigado.